7 de junho, segunda-feira, e hoje o Psi 20 pelo menos ficou positivo, mas teve grande parte do dia, por assim dizer, completamente negativo. Não foi assim uma performance muito boa, mas pelo menos ficou positivo. BCP caiu ligeiramente, 0,37%, CTT subiu 0,35%, a EDP renováveis 0,11% negativos e a Galp acabou 0,33% positivos. Já a NOS quase 1% de subida, SONAI 0,19% negativos e a Navigator quase 0,5% negativo. Digamos que hoje foi um dia bastante volátil. Em termos de Standard & Poor's, neste momento aquilo que podemos ver é que está tudo muito... É, atender para o vermelho. Em termos de setores... Onde é que está? Aqui. Em termos de setores, neste momento, a Real Estate e o Healthcare que estão a dominar, a tecnologia está ligeiramente negativa, a energia também, assim como as finanças. Nesse âmbito temos aqui a nossa checklist, em que incluímos algumas que se assemelham aos setores. Que nós, ou às cotadas que nós analisamos, como podemos ver, as que são equivalentes à EDP renováveis. Apesar que eu acho, e continuam a achar que a Iberdrola é mais EDP, mas a Vestas fechou negativa quase 2%. Já nas petrolíferas está praticamente tudo negativo. Esteve bem pior. Estão a recuperar algumas. Mas vamos ver como é que termina o dia e na banca, como se pode ver também, praticamente tudo negativo. Digamos que o dia não está a ser assim muito famoso em termos de C20. Fizemos uma vela igual à anterior, apesar de basicamente termos aberto abaixo. A performance não foi boa. Não em conta com aquilo que se estava à espera. DAX, uma enorme doge, muita volatilidade hoje. Eu não estava à espera de um dia tão volátil como hoje, confesso. Já o CAC, o francês, a subir, 0,43 e o Ibex também. Ou seja, eu quando vi a performance do índice espanhol, eu pensei, não, C20 deve fazer a mesma coisa. Não fez. Já em termos de petróleo, está a formar uma doge, mas ainda sequer vamos a meio do dia. Está a estabilizar. É aquilo que nós mais queremos, é que estabilize, que não tenha grandes flutuações. Não se esqueçam que se começar a fazer aqui algum topo, podemos ter uma correção. Mas para já estamos a fazer higher lows e higher highs. Ou seja, o sentido é positivo. Dólar com uma queda. A Bitcoin hoje deve estar a fazer nada. Já ontem não fez nada. Enquanto não fizer nada, não é mau. O importante é não perder aqui esta linha de defesa, senão os 20 mil começam a ser uma hipótese. Já o setor financeiro. Como estão a ver, estamos aqui sobre a linha de tendência central. Vamos ver se não a perdemos, porque se não, o mais certo, vimos aqui aos 37, 79. E a energia, quer dizer, saiu fora, mas neste momento está aqui sobre o nosso pennant. Vamos ver se ela consegue aguentar. Mas como vocês podem ver, uma doge, indecisão. O mercado hoje está muito volátil, extremamente. Se eu vos mostrar como é que estão aqui as de growth, vocês ficam assim admirados. A Niu está a subir 4%. BNGO quase 25%. Hoje já estarei muito dinheiro com esta brincadeira. E ela está a subir. Para vocês verem como é que isto está. Workforce 11%. Skills 9%. Mesmo a Fastly 7%. Beyond Meat 7%. Júmia 7%. Isto, creio que diz muito como é que está o mercado. É a época de crescimento e nós temos que aceitar isso, que assim dói menos, para já a tecnologia é a fazer aqui assim uma vela pequenina, mas negativa. Vamos começar então pela EDP renováveis. Vamos tirar daqui as setinhas de domingo. E aquilo que nós podemos ver é que temos aqui um emmer. Quer dizer, acabou negativa 0.11 é um facto. Mas vejam, volatilidade. Ou seja, ainda chegou aqui aos 18.23. O volume continua a ser muito diminuto. Sinceramente, eu continuo a acreditar que estamos num momento de reverso, ou seja, de reverter este sentido. No entanto, lá está. O facto é que a Vestas caiu e não foi pouco. Temos de ter um pouco de paciência. É isso que eu digo. Sem dúvida que existe futuro nas renováveis, mas também não há dúvidas nenhumas que neste momento estamos aqui num ponto muito... De grande fricção. Vejam. Neste momento, o dia basicamente começou com uma forte queda. Na hora seguinte recuperou, voltou a cair quase na mesma amplitude, forte subida e depois estabilizou. No entanto, não há volume. Literalmente, não há volume. As subidas estão a ser feitas com pouco volume e as quedas também. Por isso é que eu digo que temos de ter alguma paciência. E se essa paciência der frutos, tentar ultrapassar a moving average próximo dos 18.80 e rompendo, vir aqui então em direção aos 19.10. Já será uma boa reação. Não é que tenhamos aqui um dub. Pode parecer devido a este desenho, mas lá está. Para já tem que-se ter paciência e tem que-se ter alguma resiliência, principalmente aqui os 18.22 têm sido um excelente suporte. É um retracement de 62%. Não se esqueçam, é sempre possível vir aos 78%, mas para já está a demonstrar um excelente suporte. Por isso, no limite eu creio que poderemos fixar-nos por aqui. Vamos passar então à cotada seguinte, que é a GALP. A GALP hoje começou com um dia negro, literalmente. Eu entendo que o petróleo não se tem mexido, que tem estado positivo, apesar de não cair muito. Mas a GALP hoje fez aquilo que é, espero eu, o momento do reversal. Ou seja, fizemos uma vela que, apesar de muita indecisão, temos uma forte rejeitação de preços mais baixos. Temos aqui um bom indicativo, agora, tecnicamente, vale o que vale. Porquê? Porque, quer dizer, e se o petróleo agora começar a cair? Começar a corrigir desta subida? Honestamente, não sei o que é que poderá acontecer à GALP. O volume, quer dizer, faça sexta-feira, reduziu. Vamos ver. Neste momento, aquilo que podemos dizer é que ela tem estado instável, porque cai a manhã toda e depois começa calmamente a reverter. Foi um bom comportamento e o final do dia acabou em queda. Eu continuo a manter o que está aqui. Ou seja, tentar ultrapassar aqui os 9.93, ultrapassando a moving average a 50 períodos. Temos aqui os 10.11, 10.2. Já em termos de queda, os maiores suportes estão aqui nos 9.60, perdendo. Vamos aos 9.52. Já a nós, teve aqui um comportamento positivo, uma subida de quase 1%, é positivo. Em termos de, digamos, de indicadores volumes, não há assim nada de especial a indicar para já batermos aqui nesta resistência dos 2.93. Vamos ver como é que ela se comporta amanhã. Digamos que ela tem sido muito massacrada. Ela caiu praticamente 11%. Vamos ver se ela começa a recuperar. Para isso também é necessário que o PSI 20 comece, o resto do PSI 20 comece a dar uma ajuda, principalmente as maiores, coisa que para já não está a acontecer. Vamos ver, em termos de movimentação, digamos que... Temos aqui a nossa meta, ou seja, para amanhã 2.97 será uma resistência importante. Temos aqui vários contactos. Como é óbvio, vamos ter que ultrapassar primeiro aqui os 2.93, mas parece-me bastante execuível. Já em termos de fazer um retracement, vir novamente aos 2.87. E não se esqueçam, a gap é sempre aquela, digamos, aquele imã que nos pode puxar um pouco mais para baixo. Vamos então agora à próxima, que são os CTTs, também um comportamento positivo e igualmente abaixo desta resistência. A resistência tem sido dura de roer, houve aqui duas tentativas. Vamos ver se fazemos uma terceira, se não conseguimos ultrapassar. O mais certo é virmos aqui aos 4.16. Não tem nada de errado, é saudável. Hoje o volume, podem ver, inexistente. Eu não sei se vocês têm alguma notícia ou alguma informação acerca do facto de os CTTs estarem a fazer o share buyback, se ainda continua, porque eu estou a ver o volume a cair. Portanto, os dias que eu sei, creio que foi por aqui assim, 24, 25 e 26, em que andaram a fazer as compras. Devem ter feito a maioria aqui no 26, foi quando houve um aumento do volume astronómico. Mas se tiverem alguma indicação, deixem nos comentários, porque seria interessante saber, afinal de contas, se ela agora estiver a rolar sozinha, o comportamento não está a ser mau. Digamos que, em termos de movimentação, a maior barreira está aqui nos 4.31. Já em termos de alcançar este máximo, ou seja, nos 4.37 já seria um comportamento bastante positivo. Em termos de queda, não se esqueçam, temos aqui não só a moving average, que vai servir de suporte, como também os 4.25, perdendo o mais certo e virmos aqui em direção aos 4.18. Já agora, deixem-me só ver aqui uma coisa. Não. Vamos ver se tinha aqui alguma linha de tendência, porque para já ela está a fazer uma tendência de subida. Isso é um facto. Se nós desenharmos aqui... Nós realmente temos aqui uma linha de tendência, apesar de serem só dois pontos, mas para já ela está numa tendência de subida. A questão é saber se vai conseguir romper. Um fecho aqui acima será extremamente positivo, mesmo que seja aqui assim nesta zona. Porquê? Porque depois é só fazer o backtest aqui e voltar lá acima. Vamos passar à próxima, que foi o BCP. Acabou por cair 0.37. Não é uma queda por aí além. A nossa... Quer dizer, as nossas linhas Fibonacci estão a funcionar. Neste momento, aquilo que eu vos posso dizer é que eu mantenho a minha perspectiva. Ou seja, o mais certo é ela andar a tentar fazer isto aqui. O ideal seria ela fazer uma correção um pouco mais... Como é que eu ia dizer? Não tão lenta, por assim dizer, mas ela também não tem que cair muito. A ideia é que basicamente ela depois ganhe força. Para quê? Para o volume começar a aparecer. Porque neste momento, vejam, hoje o dia foi de muito pouco volume. Não sei se está tudo na expectativa. É o mais certo. No entanto, pelo menos para já, o comportamento está a ser bastante aceitável. Se nós colocarmos aqui numa hora, vemos que ela caiu e depois entraram os compradores. Porque acharam que ela valia muito mais do que os 0.1586. Claro que temos aqui as moving evas que vão servir de resistência. Tenham isso em mente. Mantenho aqui as indicações. Maior barreira está nos 0.1648. Conseguindo fechar acima, pelo menos. Já será bastante positivo. Rompendo, vamos tentar então aproximar-nos aqui dos valores mais altos. Como o 0.17. Já em termos de queda, o suporte mais forte está nos 0.1586. Perdendo. Direção aos 0.1540. Passar agora à Sonei. Sonei fez uma doge. Vela de indecisão. Voltou a tentar romper aqui a nossa linha tendência. Ou seja, voltar cá para cima. Não conseguiu suporte da moving average a 13 períodos. Parece-me claro. Para já, nada de transcendente com a cotada. Ou seja, ela tem estado um pouco volátil. É um facto. Rejeição de preços mais alto. Rejeição de preços mais baixos. Fixar-se aqui. Nada impede que ela não suba. Mas lá está. Hoje o volume. Quer dizer, nada. Zero. Isto é earnings. Ah, eles meteram aqui uns gráficos novos, foi? Pelo que para já, aquilo que eu vos posso dizer é, sem volume, fica tudo muito mais fácil de fazer cair ou subir. Para já, volto a dizer, a grande proteção está aqui. A grande resistência, sem dúvida, está aqui nesta zona. Vindo cá para cima, temos aqui nesta área aqui uma forte resistência. O pé não mantém-se, apesar de termos saído fora. E o comportamento dela, vejam, o PSI 20 caiu praticamente todo de manhã. Todo. Depois estabilizou e esta, pelo menos, acabou a subir. Mantemos então aqui os indicadores. Ou seja, fazendo uma queda, o suporte está aqui próximo dos 0,79. Caindo mais forte, dificilmente passa pelos 0,78. Já em termos de subida, romper aqui os 0,81. E depois vir em direção então aos 0,82. E agora vamos aqui à Navigator. Caiu 0,5%. Não é? Mais uma sem volume, sem movimento, sem nada. Hoje o dia foi mesmo muito fraco. Eu, por acaso, nem sei como é que está o Standard Impulse em termos de volume. Mas mais logo podemos ver isso. O facto é que eu sempre assumi que o Standard Impulse, como tem muitas options, a maior parte delas estão nos 425. Eu sempre assumi que se mantivesse próximo dos 425. Ou seja, dos 4.250. Não está muito longe. E ainda pode fechar nessa área. Ou seja, haver um chance para ir lá para cima. No entanto, hoje quem está a dominar, sem dúvida, que é o Russell. E o nosso PSI 20, coitado, está sem volume nenhum. Praticamente zero de volume. E o comportamento, exatamente igual a todas as outras. Primeiras horas em queda. Reverteu. E depois, no final, ainda voltou a cair. Vamos manter a mesma. Ou seja, 2.80 é a resistência. É o suporte, aliás, mais forte. Neste momento temos as Moving Avers a servir de resistência. Vamos esperar que amanhã haja algum volume para empurrá-la para cima. Para quê? Para romper os 2.9. 2.9.14. E, quem sabe, um dia mais tarde, até ao final da semana, vir então para os 9.32, 9.72, 2.97. É isto. Espero que o dia vos tenha corrido um pouco melhor. A mim também não correu bem. É muito chato ver uma cotada a subir 20%. E, basicamente, eu estou a perder 2% com as entradas e saídas. Por isso é que eu digo, isto de tentar acertar com entradas e saídas, ou seja, tem sido frustrante porque eu tenho posto as minhas stop losses a 1%, a cumprir, e, basicamente, põe-me fora e depois, de repente, sobe. E, depois, eu não quero apanhar. Espero que ela comece a fazer um reversal. Quando faço o reversal, quer dizer, tenho que começar a melhorar as minhas entradas. Mas, sem dúvida, o dia está a ser muito atípico. As de growth estão a dominar. Mesmo na Praça Europeia, o DAX caiu. Mas eu recordo-me que, de manhã, o PSI 20 estava negativo. Todos os outros estiveram positivos. Claro que depois vieram um pouco para baixo. Mas, não está a ser fácil. Não se esqueça, a parte mais difícil da bolsa não é entrar bem ou mal. É ter capacidade para ter um plano. E, se as cotadas caírem-se, supostamente, se a Navigator cair e vier novamente para estes valores, eu não acredito, temos aqui uma forte defesa. Mas, se vier para estes valores, também não é preciso estarem melindrados, porque já lá estivemos. A tendência, sem dúvida, é se vir. E, pelo menos, até terça-feira não temos, assim, nada que seja muito pertinente para as cotadas. Então, até amanhã e bons jogosos.